Inaugurada na terça-feira, a Via Metropolitana tem o objetivo de facilitar a vida dos motoristas que buscam fugir dos engarrafamentos concentrados em lauro de freitas. Mas a cobrança do pedágio tem gerado muitas dúvidas aos usuários. A via conta apenas com uma praça de pedágio no sentido Salvador. E a cobrança será feita apenas se o motorista não tiver passado pelo pedágio da CLN, na Estrada do Coco. Na inauguração, o governador foi enfático ao falar sobre a cobrança. No sentido litoral norte, não tem pedágio. No sentido Salvador, o pedágio será cobrado apenas para quem não pagou o pedágio anterior. Ou seja, quem já vem lá de Prado Forte, das outras localidades, e já pagou o pedágio, não pagará nesse. Inicialmente terá uma operação manual com o TIC, mas nós conversamos com o concessionário para fazer um processo automático. Onde quem já pagou lá não precisa eventualmente nem parar, já passa direto. Então nós estamos, na verdade, nos referindo basicamente, ou quem fez o desvio do pedágio, ou quem mora eventualmente entre essa via e o pedágio, ou seja, essa população. Eu diria que a grande maior parte das pessoas que vão pagar aqui, vão passar aqui, já pagam no outro, portanto não pagarão. Isso é importante explicar à população, até para que eles façam o uso intensivo da via. Os valores são R$ 2,20 para motos e R$ 4,40 para carros.